O Festival SBT 30 Anos continua e com o palhaço mais amado do mundo. Assim como adorava receber convidados especiais no seu programa, Bozo também fazia questão de visitar seus colegas de trabalho e por onde ele passava espalhava alegria. Na sua longa carreira, Bozo fez questão de visitar grandes amigos no SBT, como o Carlos Alberto lá na praça. O garoto! O Bozo! O Bozo! O Bozo! Por que que é? A vovó Mafalda é barriguda, assim, daquele jeito, hein? Ah, é simples, meu amigão. É que ela gosta de comer bastante. Ela gosta de bolo. Ela come muito! Hã? É. Engraçado, lá em casa, quem come é meu cunhado, quem fica barriguda é minha irmã. Tá? É diferente, né? Bozo, o senhor é casado? Não, claro que não, meu amigão. Eu ainda não encontrei a minha outra metade. O que? Sim. Quer me enganar que o senhor quer casar só com a metade da mulher? Outra personalidade que recebeu o Bozo no seu programa foi a gracinga da Abby. Me chamando a atenção. Você sabia disso? Eu não sabia dessa qualidade do Bozo. Paulo, pra ele! Que maravilha, parabéns! Não é qualquer um que sabe tocar bateria, não. O Bozo acabou virando figura quase obrigatória no troféu imprensa. Agora o Bozo, você sabe que eu não botava fé nele. Eu achava um palhaço muito feio, eu ainda acho. Mas ele é extremamente simpático e realmente agrada a criançada em cheio. Então eu vou botar no Bozo. O Bozo é o Bozo. Bozo, se eu fico com o Bozo. Bozo recebeu o troféu de melhor programa infantil, com toda justiça. Eu creio que o que eu tenho que falar realmente é muito pouco, porque esse troféu veio ainda mais valorizar a minha carreira como profissional. E eu creio que a partir de hoje eu tenho ainda muito amor a dar a todos vocês, e principalmente as crianças do Brasil. Muito obrigado a todos por esse troféu magnífico. Outra premiação que contou com a participação especial do Bozo foi o concurso Miss Brasil 1984. Ele era o padrinho Miss São Paulo. A Miss São Paulo é Ana Elisa Flores Cruz. Ligado nos castanhos, ligado nos castanhos. O seu tireiro foi Haroldo Batista. Não importava qual era o programa, Bozo sempre fazia todo mundo dar boas risadas. E bonito papel você fez aí também, gostei muito. É melhor do que a produção do Silva. Do Silva é com a caneta toda rabiscada. Além de fazer a festa da criançada nos palcos, o Bozo tinha um desenho. Ele vivia várias aventuras do lado do Garoto Juca. Bozo, Bozo, Sabe o Garoto Juca? O desenho do Bozo foi criado bem antes do palhaço chegar ao Brasil. Desde 1957, os pequenos americanos viam as aventuras do Bozo com o Garoto Juca. Olá, amigos! Bozo em piruetas num tapete voador. Versão Brasileira com Arte São Paulo. Dublado nos estúdios da TVS. Ouviu isso? A dublagem era feita por aqui. E para aproximar o desenho do público, piadas americanas eram trocadas por coisas bem brasileiras. Pelas barbas do profeta, Bozo, um verdadeiro tapete voador. E o trabalho a jato também. E da novinha. Dona era velhinha que fabricava esfirra na esquina do Vindicinho. Sacou a piada com a famosa Rua 25 de Março em São Paulo? Além de nacionalizar o desenho, os dubladores brasileiros criavam frases marcantes. Toda vez que o Bozo tinha que fugir, falava. Perna, que é que eu te quero! E quando ele cansava de uma situação meio esquisita, ele soltava essa. Agora pare com isso! Sempre havia um vilão querendo enganar o palhaço ingênuo. Pode deixar saco. Ele é pesado, o Bragamelo. Puxa, obrigado isso aí. Vai com o Alá, que eu fico pra cá com o dinheiro da Patrícia. Ou alguém tentava impedir o sucesso do nosso herói palhaço. Pronto, senhor! Isso vai acalmar aquele palhaço. Mas é claro que esses vilões sempre se davam mal. Eu fracassei. O que eu fiz de errado? E no final, Bozo ainda deixava o seu recado. Como o Bozo diz, nem sempre quem corre mais chega primeiro. Pra muita gente, ele foi mais do que um palhaço. Bozo era um amigo, um companheirão. Nas manhãs, nas tardes e até nas noites por algum tempo, ele aparecia na tela do SBT, trazendo seu humor ingênuo, seu carinho e fazendo a nossa alegria. Crianças, mães, pais, vovós, todos amavam esse personagem adorável que deixou uma mensagem sábia e muito atual. Pra viver é melhor sempre rir. Meus amigos, chegamos ao fim do nosso programa. Mas não esqueçam o que o velho amigo Bozo diz. Sempre rir! Sempre rir, sempre rir Pra viver é melhor sempre rir Pra viver é melhor sempre rir Mas não esqueçam o que eu你的 vida Ou você que me sube Seu amor, sempre rir Seu amor, sempre rir As militares, 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 as militares. Mas não esqueçam o que eu diante que a minha vida Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.